É mais um som de qualidade da história, galera. Tá aqui o Morel do Duplo Polingar, gente. É sensacional. O som de qualidade não é um som alto, tá? É um Lancer com um subwoofer da Morel Jailense. Olha que top! Vou montar o diante, ó. Vou montar aqui outra música. Olha que top, cara. Olha as bonitas do agulho com grave. Que isso? Vamos pro grave. Vamos pro grave agora pra gente dar uma arrepiada. É, meu amigo. Isso, ó. Vamos botar pra arrepiar lá. Tá aí. Top! Som de qualidade da Israelense Morel. Subwoofer Morel Jailense e um Lancer simplesmente sensacional. Marca seu amigo que tá precisando de um som e manda essa imagem pra ele. Valeu! Beleu. dank1 Eu juroi. Descanse por Facebook. Também ends aqui muito McHale. Me la their.